A CIDADE NO BRASIL Apeou e me disse bom dia, o bolso da badana ele abriu Uma carta ao navai me entregou e de novo amontou e na estrada sumiu Dei a carta pro meu irmão ler, ele leu e olhando sorriu É um convite pra nós e na festa vai haver um grande desafio O papai já correu no vizinho, foi chamar o vovô e o titio Nós chegamos pro lar de contente, lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aquele campeonato nem com o sindicato ninguém conseguiu Bioleiro que mandou convite, mora lá do outro lado do rio Ele pensa que nós não vai lá, mas nós somos caboclo de brilho A peteca aqui do nosso lado, ouro enquanto no chão não caiu Quando nós chegamos no cadira, o mais fraco na hora sumiu Só cantemos moda de campeão e os tais que era bom nem sequer reagiu Perguntei para o dono da festa, onde foi que o senhor conseguiu Esse tal violeiro famoso, que a moda de nós engoliu O festeiro ficou ressadio, já mordeu no cigarro e cuspiu Vocês são dois caboclo, baduta, quem falou pode crer, não mentiu Teve alguém que canta, experimentou, mas o peito falhou, nem a voz não saiu A viola na espada encomenda, nosso peito é tratado e sabio Nós cantemos três noites seguidas, e a moda nós não repetiu Quem repete é relógio de igreja, e o triste cantar do sisiu E agora com esta vitória, ainda mais nossa fama subiu E vocês não devem discutir, se viemos aqui, foi vocês que pediu